Oi gente, aqui é o Flávio Juliano, hoje vamos aqui para o episódio número 12 de Axolot for Eternity 2, e tipo, eu sei que vocês estavam com saudade dessa série, ou não, não sei né, mas então gente, hoje vamos ir em busca do The End, a gente precisa... Não se preocupe comigo tá gente, que eu sou o The End, meu Deus, que que... Então né, o nosso objetivo hoje é achar o The End, porque vai ser um pouquinho meio difícil achar o The End, sabe, então vamos tentar? Vamos no Nether, então vamos no Nether, primeiro entre aqui no laboratório e entre no Nether, mas com uma proteção de ouro Calma aí, você não tem proteção de ouro? Pega aí cara, senão os piglinhos vão te matar, ó, vem, já pegou a armadura? Eu tô com uma textura que tira a armadura É, não peguei a armadura não Ah, bora, agora vai, né, meu Deus, ah, você tá de brincade... Ah mano, eu disse, por isso que eu não queria, era por isso que eu não queria colocar o cultural Não, você tá de brincadeira com a minha cara, mano, não mostre esse vídeo caramba Bem gente, eu acho que o Miguel tá meio com raiva aqui, por causa que eu mostrei que a gente acabou perdendo os itens, né Mas, é meio complicado, né Isso daí é teu Não, isso daí é meu Isso daqui não é meu Aqui dali é teu Não é meu Isso daqui 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 é meu Bem gente, como vocês podem ver A gente morreu pra um creeper A gente perdeu alguns itens, né Mas ele tá morrendo Ah tá Então gente, agora vamos à procura das fortalezas Vem cara, você tá demorando, vem Mas tem um piglin ali, né Eu tenho que cuidar pra eu não morrer Vamos em busca de alguma fortaleza Eu tô vindo pra cá porque eu quero Não sei se deve ter algo pra cá Provavelmente não Eita Meu, meu, meu Deus Gente Meu, meu Deus do céu É complicado, né Procurar um monte de fortaleza Cadê tu, cara? Opa, outro bioma de fortalezas aqui, gente Nossa Forte razão, né De plus ou flourish A gente tem que cuidar pra gente não se perder A gente tá precisando desses negócios aqui Nossa, não tem mapa Mas eu não tenho mapa Eu tô tipo cheio de netherite Então me deu uma netherite Eu nem percebi, cara Valeu Gente, olha isso Meu Deus do céu Olha Meu Deus Calma aí Sai daqui Sai daqui Aí Isso que a gente falava O Miguel me deu umas duas picaretas, né Tipo, enquanto eu tava fora Por causa do ciclone Esse cara ficou minerando muito Sério, eu não entendo ele Também não entendo Porque tem um gap Quarto 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 Eu vou pegar esse outro quarto aqui, né Deixa eu ver Deixa eu ver se Te dá Um, três, dá sete, né Quarto Cara, eu não sei cadê esse gap Mas eu tô vindo pra cá, olha Fazendo uma ponte aqui O problema é que se eu cair aqui já era Eu não vou cair Vamos fazer até um caminho de netherrack Pra gente não se perder Se bem que é fácil as coordenagens de volta pro portal É zero, 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 zero Puxa, tem um bloco de osso ali, olha Tem um fóssil ali Eu não sei se eu deixo lá Tá, 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 tá Eu já sei disso Tá Desce, bora descer Descer por quê? Mas como que eu vou descer? Corta o vídeo, porque vai demorar muito Como que eu vou descer? Aham Beleza Olha aqui, gente Ele tá vendo esse fóssil aqui, gente Olha aí Qual fóssil? Ele está Ele está aqui, ó Está nesse fóssil aqui Então aqui Eu não lembro Só se aquele fóssil ali Parece que ele está Deca, deca, deca Cara, eu quero ir pra fortaleza Não pra... Não, mas isso aqui vai levar pra stronghold Mas como que a gente vai acender o portal? O portal vai ser pra lá Pra lá Tá bom Tá bom, deixa eu pegar esses... Ninguém viu nada, tá, gente? Tô pegando... Tem bichinho desgraçado Vem Meu medo é cair uma lava aqui na minha cara Vamos lá, né? A gente tá procurando uma fortaleza Só que é meio difícil Meu Deus, quase morri Ok, cuidado Eu acho que é a fortaleza É a fortaleza Conseguimos O problema vai ser chegar lá, né? Então eu tenho que cuidar Eu não posso cair na lava Peraí, eu consegui todos os biomas do Nether Como assim? A gente tem que cuidar Por causa que... Meu capacete tem Protetor contra fogo 3 Nossa Dropou 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 Meu... Eita Ah Meio complicado Eu achei que... Eu acho que eu tive uma impressão Que voou uma flecha aqui Creme de magma Nossa Verdade, gente Precisa de crema Dá pra grafitar magma Com creme de magma, galera? Não Dá ou não? Não Não dá Ah Mas dá pra fazer o que Com creme de magma? Poção e recheio de fogo Ah Peraí Meu Deus Ó, tem uma sala aqui Ai, bosta Meu Deus Tem outro Eleve um susto? Eu levei Eu vou morrer? Talvez Ah, não vou não Precisa matar esses carinhas Né? Faz aqui Olha, tá drogando Eu preciso muito desse esquema de magma Puta Nossa, cara Perfeito Vamos em busca de mais blazes, né? Nossa Eu não posso ir pra lá Porque senão eu vou morrer Quatro de um blazes Só que eu matei Ó, aqui eu já Eu já passei Aqui tem uns itens jogados, tá? É porque eu tenho Vá de alimentar, né? Ah, teu inventário tava cheio Entendi Aqui, ó Aqui tem um spawner Aqui é um spawner de blazes? Não, deixa que eu matei Deixa que eu matei Porque eu tenho um loot e três Ah, ah Mas como que tu conseguiu tudo isso de campamento? É, eu vou te ajudar Se aparecer um blaze aí, eu ataco Isso, ó Dropou? Doze vez de rod de novo Mais De rod de novo Meu Deus Quanto acabou esse rod? Calma aí Pronto Eu tô com doze Também acho Só que aquele dali Quer me matar Deixa eu matar ele Tem que eu pegar demais Porque eu tô com 15 varas de blazes E nem um show do forte blazes Não, não, não precisa Eu acho Agora que a gente já tem as varas de blazes A gente Agora que a gente já tem as As varas de blazes A gente A gente pode ir atrás do The End, né? Só que a gente só vai achar Stronghold E acionar o portal A gente não vai entrar lá Então a gente precisa ir em busca de Enderman E obviamente pra ter Enderman A gente precisa de Nether Ou a gente precisa de farm E o próximo vídeo vai ser Fazendo uma farm de Enderman Mas então, gente O vídeo vai ficando por aqui E falou Espero que vocês tenham gostado E comenta aí qual vai ser o próximo vídeo Que se eu pro outro vídeo Eu acho que vai ser uma Não